Teve gente que já perdeu várias vezes tudo que tinha em casa, receberam doação e até mesmo esses móveis que foram doados, alimentos que foram doados também foram perdidos nessa época de chuva. Então, tá todo mundo muito desesperado aqui no setor São José. Por isso, a gente conversa agora com o Robledo Mendonça, que é coordenador municipal de proteção da defesa civil, até porque esses moradores, Robledo, eles querem ouvir alguma coisa que possa acalentar nesse momento, porque o que se pode fazer, já que a gente tem também uma previsão de chuva, de mais chuva, até com um volume maior do que essa dessa noite, aí pela próxima semana, pelos próximos dias. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Manuela. É uma satisfação estar aqui na TV Record, falando com os senhores, esclarecendo a situação de alagamento aqui, especificamente nesse local aqui, Jardim São José. A defesa civil, desde ontem, já recebeu a previsão de 25 milímetros de chuva para essa região. Então, desde então, nossa equipe já deslocou aqui, já começou a fazer o monitoramento, já orientar os moradores, né, sobre o risco que eles estão correndo. E ontem à noite, a partir das 19 horas, caiu uma chuva de aproximadamente 132 milímetros, que fugiu totalmente das previsões, né. E isso causou aqui um alagamento intenso e pavor, né. Então, assim, a Vila São José é uma área de risco, né, mas a defesa civil nunca deixou de fazer os monitoramentos e está sempre orientando a população. Tá, o nosso tempo é meio curto. Vamos orientar as pessoas, o que elas devem fazer de imediato, já que a gente tem um céu nublado aí. Como é que faz e para onde que liga? Você tinha falado da questão de medicamento, de documentação, né. Isso. A defesa civil orienta os moradores que residem em área de risco a sempre estar em alerta no período chuvoso, né. E a defesa civil sempre está também no local orientando o pessoal sobre a quantidade de chuva e a possibilidade de alagamento. Então, o que a gente orienta é esse pessoal que mora em área de risco sempre colocar em local de fácil acesso a sua documentação pessoal, né. E a medicação de uso contínuo, que esses dois itens são de suma importância de se levar em caso de evacuar a edificação. E que número que as pessoas podem ligar em caso de emergência? Então, o nosso número é o número 3524-8109. 24 horas por dia. A defesa civil está à disposição para qualquer situação. Seja de alagamento, seja de danos em residências, seja de monitoramento em pontes. Pode falar com a gente que de imediato a gente manda a equipe no local. Tá certo, Robledo. Muito obrigada pelas informações. Pois é, Manuela. Deixo com você agora pedindo adeus para que essa chuva de hoje fuja das previsões que a gente está vendo, que venha mais mansa, né, mais calma até para esse pessoal poder se restabelecer, né.